Pessoal, bora lá iniciar mais uma semana? Bom dia, boa tarde, boa noite, povo bom! Eu vim atualizar vocês de como estão as coisas aí depois da geada. Então, não está muito fácil não, está tudo meio marrom, meio cinza, meio feio. Estava bem seco depois da geada e agora a chuva veio de madrugada, uma chuva não tão grossa assim. E agora para refrescar um pouco e também, refrescar nem tanto, mas umedecer um pouco mais o ar, né? Um pouco mais não, porque nós estávamos com a sensação desértica de tão seco. Então, algumas plantas aqui, olha, algumas folhas, essa por exemplo morreu, né? O miolinho dela, mas ela brota do lado porque o bubo dela está vivo. Olha, a geada de sábado eu mostrei para vocês, porém a de domingo foi o dobro maior. Só que na temperatura estava 2 graus, mas menos frio. A de sábado estava menos 7 graus e a de domingo estava menos 5 graus. Mas era muito frio mesmo assim, né? E com isso, sábado eu não tive percas de orquídea nenhuma, até eu vim mostrar para vocês, né? Não estava assim tão desolado o negócio aí, não. Porém, na de domingo, olha isso aqui, ó. As hastes das simbídeos não aconteceram nada. A sábado tinha muita geada, as flores também não aconteceram nada, olha. Das simbídeos estão todas bem. Olha essa daqui da geada que aconteceu isso, olha. Porém, domingo estava desolador. Eu não quis nem mostrar para vocês, porque estava muito triste, sabe? Aqui, essa colher de prata veio lá da troquinha que eu fiz com a Erika, né? E aí, continuou crescendo aqui os brutinhos. Aí, eu só coloquei ela aqui, mas a geada matou. Aqui tinha algumas mudinhas da Perle. E morreram quase todas, olha. Ficou apenas... Se foca. Ficou apenas ali algumas. Essa aqui não aconteceu nada. Essa da Black Prince, mas está estranha, né? Aqui, essa que ela lanchou, olha. Quero ver se eu faço mais rápido, mas está difícil. Ela mudou de cor, né? Está mais um rosa meio marroado. Está despetalando toda. Apenas encostar, ela está caindo. Perdi a floração. Algumas orquídeas também, olha. Essa daqui estava para florir. Linda, linda essa daqui. Laranja. Perdi a floração. Provavelmente perdi a planta. Apesar de que esse bulbo aqui está bem, né? Então, só nós esperarmos que ele brote aqui. Porque esse bulbo aqui, olha. Não sei se vai ter recuperação, não. Então, essa aqui também, que está aqui no cachepô. Essa morreu inteirinha. Percebe-se pelas raízes também. Estão todas murchas, olha. Então, essa morreu. Essas não aconteceu nada. E como podem, né? Olha. Só modificar um pouco a tonalidade da folha. Mas não aconteceu nada. Aqui também, olha. Tem botões dessa olho de boneca. Não aconteceu nada. Já uma epidêndio que está aqui, olha. Morreu. Cadê ela? Morreu. Aquele botão que eu mostrei para você, né? Os botões, no caso. E olha. Essa aqui é uma... Parece que é uma londigese com alguma coisa. Tipo. Ou cerule. Eu não me lembro agora. Está aqui com a espata seca. E os botõezinhos estão bem. E essa espata verde e os botõezinhos estão bem. Você vê. Então, para quem tem esse tipo de planta. Olha. Ela flora e das duas maneiras. Espata seca e espata verde. Fica a dica, tá? Não aconteceu nada com os botões. Olha. Aqui parece que tem três botões, né? Então, não aconteceu nada com a planta, nem com os botões. Aqui também, as... Os... Os botõezinhos estão intactos. Da simbidio. Essa aqui tinha quatro hastes. Mas eu consegui quebrar uma. Aqui também. Olha. Essa aqui morreu o broto. O broto já morreu. As folhas foram afetadas. Porém, o pseudobubo está verde. E os bubos também. Estão um pouco desidratados. Mas estão bem. Essa aqui também é a... Agregato. Ai. Agregato. O dendróbio, né? Também não aconteceu nada com os bubos. Para a minha sorte. Aqui, algumas também, olha. Eu tirei porque... Então, eu coloquei na chuva. Essa aqui eu não consegui tirar porque é mais alta. Olha só. E foram afetadas pela geada. Essa aqui também, olha. Mas não aconteceu nada assim de tão grave com a planta. Está bem. Apenas algumas foi afetadas, né? Aqui, os coleus que estavam aqui. Olha. Isso aqui tudo morreu de geada, olha só. Então, foi assim, muito, muito triste. Aqui, algumas... É... Aqui, o bubo foi afetado, né? O brotinho. Essa aqui também morreu. Olha. Ali também, as simbides eu coloquei aqui porque... Como elas estão altas, a... O vento estava empurrando elas. Então, não estava... Eu resolvi deixar ali para elas não caírem e eu não perdi as flores. Mas elas aguentam, toleram muito bem, sim. A geada. Aqui, eu tenho um purungo. Tenho que tirar a semente dele para mim plantar logo depois na primavera, né? Então, povo. Eu fico triste. Olha, essa aqui morreu também. Uma comprinha que eu fiz com a Rosângela Wheeler. Nela, de Curitiba. Essa aqui também morreu. Essa aqui é troca. É... Morreu também metade da planta, metade está bem. Aqui, essa é a capuzifreira, né? Não sei o nome científico dela, esqueci. Não está aqui no... Nome científico, não. Nome dela. A Astra não aconteceu nada. Para a minha sorte, mas as folhas morreram. Né? Deixa eu mostrar mais ali. Tem mais plantas. Mais um epidêndro que morreu também. Aqui tem uma... Os botõezinhos da Sofronix. Essa ali é piquita. Parece. Esse é um cílio também. Olha que dó. Vou deixar ele aqui porque as raízes desse não estão murchas. Estão capazes que ele brote. Aqui também, olha. Algumas ofendidas pelagiadas. Queimadas, né? Aqui mais um brotinho. Eu tive percas. Foi muito poucas. Olha, esses botões que mais me doeram, povo. Aqui, essa metistoglossa, olha. E eu mostrava para vocês. A espata seca. E ela enchendo. Incríveis. Nove botões eu contei. E eu perdi. Aqui as folhas afetadas também. O broto não aconteceu nada. Aqui alguma coisa também que ficou, sofreu com a geada. Aqui também. Ali, olha só. Então, infelizmente. Mas lá na minha mãe... Lá na minha mãe, a geada fez um estrago bem maior. Aqui é o parkinsoniano, o epidêndrio. Também as raízes, olha. Foram todas afetadas. Porém, a planta ainda está viva, né? Vamos ver. Aqui eu deixei minhas belezinhas pegando um pouquinho de chuva. É a Laelia Anseps também. Que está no final da floração. Olha que labelo mais lindo. Um perfume bem sutil. Mas muito bom. E as quatro hastes e sua baita florada. Né? Aqui também a outra. Sofronite Cernua também. Olha só ali apontando. Deixa eu... Apontando botões. Parece que tem três, olha. Também. A minha Valkyriana. Olha só que ainda está florida também, né? Acho que já tem umas três semanas, mais ou menos. E o perfume continua incrível. Aqui, olha. As pontas foram afetadas. Porém, o vegetal está bem, né? Melhor dizendo, os bubos e pseudobubos, né? Então, elas estão bem na medida do possível. Aqui a Jade também. Encostou na lona. Que estava aqui. Não sei se vocês lembram, né? Encostou na lona e acabou... Acabou sapecando um pouquinho, né? Também... Pingou água no celular. Deixa eu limpar um pouquinho antes que... Denhaca. Aqui também... Sapecou um pouquinho. Essa aqui também eu perdi a planta. Essa morreu inteira. Olha, já está até terminando de cair. Essa aqui também é linda. É uma... BLC Toshiaioki. Também é muito linda. Aqui morreram algumas plantas que ficaram encostadas na lona. Mas... Fazer o que, né? Aqui também acalanchou e olha só. Aqui também perdi algumas brotações. Essa aqui foi da caixa que eu comprei lá do Rogério e da Jo. Né? Alguns brotos também eu perdi. Mas... Por sorte, pelo que eu percebi, foram bem minoria. Olha, esse broto aqui morreu também. Mas tem muitos brotinhos que estão se desenvolvendo aqui. Esse aqui foi afetado também, olha. Infelizmente. Mas aqui, inclusive, é um sídio já que está com uma ácido floral. Então, nem tudo... Né? É de dores. Pô, o vídeo já ficou longo. Já coloquei mais ou menos pra vocês como está. Está feio. Sim, fazer o que? Mas aqui é normal, né? Nós precisamos dessa geada. Perdemos alguma coisa, mas é muito pouco. É... Porque nós precisamos... Olha que bananeira. Porque nós vivemos numa região de clima frio. Aqui pra nós é bem tropical, né? Bem... Na verdade, subtropical. Porque é frio, certo? Estou errada? Não sei. Mas enfim. E nós precisamos dessas geadas pra controlar as pragas. Eu já havia até explicado pra vocês, né? E nós temos frutíferas que necessitam da quebra de dormência através do frio. Pra produzir, né? É... Aproveitando falar aqui agora, eu lembrei. É... Falar... Comentaram. Ildo, mas você não faz nada pra tua vaquinha, pros porcos. Não faz nada. Pô, eles têm o abrigo deles, tá? Não se preocupem. Teve várias pessoas preocupadas aí com os meus animais. Cada um tem o seu lugar, tá? Não se preocupem. Eles... Eles estão bem abrigados, tá? Ah... Acho que no mais é isso. Né? Então, eu quero que vocês fiquem todos na paz. Uma ótima semana, povo. Olha, essa semana de férias. Criançada em casa. Né? Pelo menos aqui, as minhas meninas estão de férias essa semana e semana que vem. Então, vamos cuidar das crianças. Vamos amá-las e ensinar elas como que elas têm que ter o cuidado com a natureza. O respeito, né, pessoal? Como está faltando respeito nesse mundo, minha gente. Né? Então, vamos ensinar. Se nós somos adultos e não falamos... É... Não cumprimentamos ninguém na rua. Tudo bem. Hoje em dia, não é fácil você olhar pra uma pessoa. Às vezes, a pessoa até é gente boa. Mas... Você tem medo, né? Devido ao que acontece, o que você vê na televisão e etc. Mas ensina as crianças a respeitar. Certo? Essa semana que seja muito produtiva pra vocês. Uma semana abençoada. Regada de muita paz. Muita alegria. E muito amor no coração de cada um de vocês. Beijo. Abraço. Curtam aí. E vamos aí... O próximo tour será na primavera. Quando tudo isso estiver verde novamente. Tá bom? Abraço. Beijo. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.